Abertura Bern, Enio, Fátima, por favor Rony Abertura Simone Melissa Guilherme Relatores, relatoras Vão trabalhar Já passaram pelo coffee break E tem a possibilidade agora de falar Tá bom É enorme Pode ser um pouco mais do que amistoso Desejoso de saber Eu acho que não vai caber Melissa Melissa, Melissa, are you there? Charlie, Charlie Melissa, Melissa Melissa, por favor Eu acho que não tinha Obrigado Vem cá Não, você vai ter que falar Sem ler Só isso Eu também Os relatores estão Vem cá Não, senta lá Aqui Você fica Eu volto Tá bom Tá bom Vamos fazer um pouco mais do que amizoso Vamos fazer um pouco mais do que amizoso Vamos fazer um pouco mais do que amizoso Eu vou sentar aí Deixa eu dizer Vamos fazer o que está acontecendo aqui É assim No primeiro seminário Os coordenadores fizeram esta apresentação Sumariando a discussão de cada grupo Hoje, na verdade, agora Nós resolvemos que os relatores farão isso E os coordenadores apenas acompanharão E farão alguma observação caso seja necessário Então, eles estão se preparando para fazer esta apresentação A nossa ideia é apenas relatar de maneira muito objetiva e sintética Aqueles pontos mais importantes das discussões Pelo que eu já soube Todos os grupos tiveram discussões muito interessantes De vários dos temas que nós consideramos fundamentais E, portanto, os relatores vão apenas Apresentar isso de modo sintético Para a consideração da plenária Certo? E depois de tudo isso Depois dessas apresentações Eu vou chamar o Bernie para fazer Aquele arremate Espero que poético novamente Porque foi muito bom Muito bem-vindo E aí, então, encerramos Vamos começar Assim, para facilitar muito a vida dela Com a Melissa Que é do grupo 1 Vamos seguir a ordem Melissa tem a palavra, então Vou pedir a colaboração do coordenador Bom, vamos lá Perfeito O nosso grupo, o grupo número 1 Se intitulava Epistemologia, Ciência, Religião e Direitos Humanos Nós tivemos três apresentações Uma do Bernie Uma do Luiz e do Tiago, é isso? Desculpe se eu errei Felipe e Tiago E outra minha e da Fátima Fiz a apresentação E nós tivemos uma discussão Bastante rica A respeito dos temas que foram apresentados Então Bom, então Inicialmente O primeiro grupo começou com uma discussão Até Específica sobre Algumas características Da religião no Brasil Mais precisamente Religião espírita Foi colocado que Sobre o fundamento da religião Quando a gente discute o fundamento da religião A gente entra em risco Quando a gente toca na crença individual Quando se discute o conteúdo da fé Quando a fé é questionada A gente pode levar para o campo da ofensa E acaba virando algo mais Pessoal Aí foi levantado Os problemas éticos Que os profissionais da psicologia Podem se deparar Evoluindo para embates Para uma polarização É colocado que Uma cautela Para discutir a fé O psicólogo deve entender Que a fé é escolhida No que é melhor E a do outro É tão interessante quanto a mim Então quando atinge O dogma Atinge o limite A religião Não precisa da ciência Para se justificar Isso foi uma questão Que foi levantada Aí algumas pessoas Trouxeram alguns relatos De experiência Inclusive Onde Há uma exclusão Da discussão Da religião Em grupos Quando pacientes Traziam a questão Da religião E da religiosidade E os técnicos Acabavam excluindo Até como uma questão De se sentir ameaçado No seu suposto saber Não sei se Estou seguindo a ordem correta Só a respeito Da necessidade De algumas religiões Terem a validação Da ciência A gente julgou ser muito Empobrecedor Da própria religião Quando a religião Coloca a ciência Como uma espécie De guia Ou diretriz Ou então Como a instância Que vai afirmar A legitimidade Ou não da religião A religião perde Aquilo que ela tem De mais importante Em si mesma Que é a própria Construção De um universo simbólico Importante para o indivíduo Então a gente acha Que não é legal Quando a ciência Tenta validar A sua perspectiva A partir de um referencial Científico Nem como O contrário Não é legal Quer dizer Quando o cientista Tenta Digamos A partir de um referencial Religioso Dar uma sustentação Para o seu campo científico São campos Independentes Que podem dialogar Mas tem a sua A sua definição A sua delimitação Em si mesmo Eles são importantes Até exemplificando Quando o profissional Se denomina Psicólogo espírita Psicólogo cristão Essa necessidade De se colocar Na sociedade Com A psicologia E a religião Tenta nos justificar Que isso é ruim Quando Essa denominação Tem por trás de si Uma necessidade De legitimação Da sua religião Pela psicologia Nem sempre Isso acontece Há grupos Que não fazem isso Pensando Nessa Justificação Nessa legitimação Mas quando Isso acontece Tendo como objetivo Validar Pela ciência Aquilo que há De religioso Então é isso Que a gente questionou Até que ponto Isso é pertinente Ou não Já que a religião Tem em si mesma Uma importância Foi também levantada A ação do psicólogo A ação clínica E a ação empírica Do psicólogo A questão da religião Quando você recebe Esse paciente No seu consultório Ou quando você está Como um pesquisador Tentando identificar Esse fenômeno Qual é o significado Daquele fenômeno Na vida daquela Daquela pessoa Se isso ocorre Se isso ocorre Ou não ocorre Que aí já está No campo Mais de uma pesquisa A atuação do psicólogo Na pesquisa Isso é importante Porque às vezes O trabalho clínico Ele exige Uma total neutralidade Relativamente ao conteúdo Que é apresentado Agora de repente O psicólogo Também é um pesquisador Ele tem portanto A partir Desse relato Uma fonte De inspiração Para a constituição De hipóteses A serem avaliadas Do ponto de vista Científico Posterior Então esse é um casamento Que pode ser Bastante interessante Mas cada um Tem limitações Também A diferença Entre o clínico E o empírico Na constituição Da teoria Compreender as razões Da mesma teoria Que explique Por que o sujeito Acredita ou não acredita Trouxemos também Quando o sujeito Procura o psicólogo Com uma questão Relacionada à religião Levanta-se Porque já existe Um conflito E a postura Do psicólogo Inicialmente É de um acolhimento Mas questiona-se Que às vezes Vai além do acolhimento E Bom Aí foi levantado Quando Pede-se Que o psicólogo Assuma uma posição Diante desse conflito Um grupo X Com uma opinião E o grupo Y Com uma outra opinião E aí convoca O psicólogo Dentro desse saber Da psicologia Para emitir A sua opinião E aí não é uma opinião Individual É uma opinião Que você está representando A ciência da psicologia Então Como que Esse profissional Tem que se colocar Diante Dessas questões Então Até foram levantados Temas como Terapia de vidas passadas Então Até que ponto Você coloca Se você O seu posicionamento Em relação a esses temas Tem que estar Vinculado Ao posicionamento Da ciência Da psicologia Diferente de você Falar a sua opinião Pessoal Então Quando você é chamado E convocado Num lugar de psicólogo Você tem que ter Muita noção Que você está representando Essa ciência Da psicologia Então Isso é um dilema ético Portanto Que tem como Uma Nós discutimos Que talvez O mais interessante Seja reconhecer A nossa impossibilidade Às vezes De falar a respeito De uma realidade Transcendente Está certo? Então Se nos perguntam Sobre a realidade Ou não Ontológica De alguma coisa Que tenha a ver Com o objeto último Da religião Nós não temos competência Para nos posicionarmos A respeito disso Nós somos procurados Por sermos psicólogos Então Investidos Da psicologia Do conhecimento psicológico Nós temos que levar em conta Aquilo que há de ético De comprometimento ético Que essa profissão Exige de nós Então A gente deve se limitar A dizer aquilo Que nós podemos falar Enquanto psicólogos Que é sobre o comportamento religioso Sobre quais os componentes Ou a constituição Básica Dessa experiência Do ponto de vista psicológico Então Passar o limite E falar da realidade teológica Já seria uma transgressão ética Portanto O conselho E o código de ética Devem ser os nossos referenciais Quer dizer As resoluções E as discussões Que estão Em pauta Nessa questão Até Afirma A questão não é afirmar Se existe Ou se não existe Né Essa transcendência Transcendência Essa experiência Né Mas Falar a respeito Da experiência Do comportamento humano Em contato com isso Né Então Não é nem afirmar Que existe Nem que não existe Porque afirmar que existe E que não existe Não é da alçada Da psicologia Ainda dentro Dessa Dessa discussão Foi levantado Sobre A A Forma da Comunicação Né Linguagem Que as vezes A gente acaba Tendo Algumas Alguns embates Algumas armadilhas Por conta Da linguagem Foi levantado Que fala-se A mesma língua Né Mas tem Uma rivalidade Deixa eu ver Aqui Gente Eu vou pedir Desculpa Que eu estou Montando o resumo Agora Foi falado muito Sobre a percepção Do sagrado Né Do que que é O sagrado Para o ser humano E isso depende Muito Da É uma questão Subjetiva Foi até citado O exemplo De quando Pervaz A carta De Pervaz Quando chegaram Ao Brasil Aquela primeira missa Com a experiência Com os índios Enfim É Esse contato Com o sagrado Que independe Da linguagem Da língua Os índios Detectaram Na missa Que naquele momento Tinha algo sagrado E aí eles pararam De fazer bagunça Enfim Dança Então que isso É uma coisa Que é do humano Detectar O que é sagrado Deixa eu olhar Aqui Não sei se o Wellington Quer colocar alguma coisa Disso Foi levantado Então Aí Mais para o fim Caminhando para o fim Foi levantada a diferença Entre espiritualidade E religiosidade Que foi um assunto Bem interessante Que essa diferença A distinção Do que é espiritualidade E religiosidade Que a espiritualidade Seria uma tentativa De buscar um sentido Responder a nós Mesmos Qual é o sentido De quem somos Quando a gente Dá esse sentido A religião Aí se dá A religiosidade Mas esse sentido Não necessariamente Está vinculado A religião Esse sentido Pode estar vinculado A uma experiência Artística Você pode vincular Esse sentido A política Até É um time De futebol Mas quando você Vincula esse sentido A religião Aí se dá A religiosidade A espiritualidade É a busca Desse sentido Então existem Várias Várias formas Vários destinos Para essa busca A religiosidade É uma das Teve um levantamento De uma estudante Que foi bem interessante Que trouxe a questão Da formação Do psicólogo Quando traz As questões Da religião E o quanto Que isso é colocado De fora Na formação Do psicólogo É que existem Pontos positivos Dentro da experiência Do sujeito Com a religiosidade E que essa religião Pode trazer Para o sujeito Um benefício Só que não tem espaço Para ser discutido Sobre isso Dentro do meio Acadêmico Da formação Do profissional E o psicólogo Acaba Não sabendo Como lidar com isso Ele não é preparado Para lidar com isso É aquele espaço Que não é dito Não é discutido Fica de fora E a partir disso Também foi levantado A importância Da espiritualidade Na área da saúde mental E aí não a religiosidade A espiritualidade Que está vinculado Com o quanto você Qual é a força O quanto mais forte Você está Vinculado A esse seu sentido Que você encontrou Maior é a sua saúde Tem um contraponto Uma melhora Na sua saúde mental Quanto maior a adesão Maior a saúde física Mental e espiritual E ocorre um fortalecimento Na vida do sujeito Isso independe De ser a religião Ou o esporte Ou a arte Voltando para essa questão Da espiritualidade Algo mais? Está ótimo Obrigado 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 Eu vou passar a palavra Para a Edna Que foi relatora No grupo 4 Vou subverter a ordem De apresentação Justamente porque a Edna Precisa sair antes Então ela fará a apresentação Agora Está bom? Edna Bom, primeiro Agradecer A possibilidade De ter participado Aqui Nesse evento Porque acho que É sempre bom Estar Compartilhando E somando Com os diferentes Profissionais Porque acho que Aqui nós Estivemos profissionais De outras áreas Também Pelo menos No nosso grupo E foi importante A gente ter Esse compartilhamento No nosso grupo 4 Que tratou Do tema Intolerância religiosa Psicologia E direitos humanos Eu Assim Nós optamos Nós tivemos Uma relatoria Mas que foi Mais detalhada Então nós optamos Por falar Um pouco De cada trabalho E eu vou pedir Para os participantes Do grupo Se faltar Alguma coisa Do que eu Relatar Aqui Que as pessoas Possam vir E complementarem Tudo bem? O Lilda E as pessoas Que estão Bom Então o primeiro Trabalho Apresentado Foi Um Professora Destruir Bom eu vou Colocar nessa ordem Não foi bem nessa ordem Acho que o primeiro Foi Da matriz Yorubá Da religiosidade Afro-brasileira Um levantamento De teses De dissertação De psicologia Abrigadas Pela universidade De São Paulo Foi o Rodrigo Que falou sobre isso Bom Então o Rodrigo Ele apontou Várias coisas Ele disse que vem Trabalhando com isso Há mais de 20 anos Com o tema Yorubá E As influências Afro-brasileiras E ele fez um levantamento Das teses Ele disse que a USP Tem 101 Depois ele me corrige Se não for isso Mil teses De dissertações De mestrado Doutorados Incluídas Destas 108 Trabalham Com a temática Yorubá E povos africanos Dessas teses Da psicologia social 24 Trabalham Com dissertações Relacionadas A esse tema Yorubá E ele colocou Que essas teses Na verdade Vejam 101 mil Vou repetir os dados 101 mil 108 Trabalham Sobre a temática Yorubá E a questão Da religiosidade E 24 Na psicologia social Da 108 24 Na psicologia social E aí Ele colocou Que o enfoque É religioso E Dessas 24 Treze Treze teses Foram produzidas Por um mesmo Autor E pesquisador Que é O José Miguel Bairrão Que é um angolano E que tem um enfoque Mais na Na Umbanda E a gente Fez toda uma discussão Depois sobre isso E uma das questões É porque será Que um número É tão grande De teses E somente 108 E depois 24 Se a gente chegar Na psicologia social É que trabalha A temática Da religião Da religião Africana E o que é interessante É porque o Rodrigo São poucas E a gente questionava Por que será Uma delas Será que as pessoas Não têm interesse Ou será que Também não tem Orientador Que queira trabalhar Essa temática Acho que São questões Para a gente pensar Isso porque Ele fez só a USP Não pegou as outras É isso Foi só a Universidade de São Paulo Bom A outra Foi a Ronilda Que acabou apresentando Mas o O autor é o Eduardo Ribeiro De Freitas De Frias Que Ele não pode vir Mas a Ronilda Escreveu em conjunto com ele O nome da A professora Destruiu Minha pulseira De orixá E todo mundo Riu O psicólogo Escolar Diante Da discriminação Religiosa Então A história Acho que a Ronilda Pode até Falar Você quer falar Ronilda É O menino Que foi feito No candomblé E Na religião Tradicional Yorubá Yorubá E ele chega na escola Todo orgulhoso Que ele tinha passado Por todo o ritual E a professora Olha para a pulseira Ele está orgulhoso De tudo que ele tinha vivido Pela Uma questão De todo o processo De identidade mesmo E a professora Vai Ele mostra A pulseira Ela vai e corta a pulseira Na frente de todos os alunos E Além do ato Em si Da professora Ele Ele Vivencia Uma ridicularização Quer dizer Todas as crianças Rindo dele Em sala de aula Pelo fato Que tinha acontecido Com ele E Aí também Fizemos toda Uma discussão Sobre isso Quer dizer O que é Na verdade Você ter Toda uma identidade Negada E a questão Do pertencimento Do lugar A gente discutiu Exatamente Como é que a escola Lida com isso Tínhamos várias Psicólogas escolares No grupo E O lugar do pertencimento E de como você constrói Uma história negada Na verdade Que a gente Percebeu Nisso Você quer complementar? Posso dar um pouco De fora? Pode Eu quero dar um palpite Porque eu li esse trabalho Na comissão científica E uma coisa Fascinante Você está pulando Eu vou meter aqui A psicóloga escolar Fez um trabalho Lindíssimo Na escola A partir desse acontecimento Isso é importante Ressaltar Da força E da importância Da psicologia escolar Dá para ouvir? Tem que chegar mais perto Bom O psicólogo escolar Como pessoa Também tem interiorizado Todos os estereótipos Negativos De África De descendentes De africanos De religiões africanas Então na interioridade dele As relações étnico-raciais Nem sempre estão bem Equacionadas Então é necessário Então é necessário um trabalho Subjetivo Que naturalmente ocorre No diálogo Na relação dialética Idealógica E eles têm que estar atentos As ressonâncias Das ocorrências discriminatórias Não só Não só de raça De religião Também de gênero E outras E atento A ressonância Que essas atitudes Esses comportamentos Observados Em sala de aula Provocam Na sua subjetividade E estar A partir desse Conhecimento íntimo Também reunir Coordenadores Orientadores Professores Diretor E começar a trabalhar Na intersubjetividade Essas questões Para que fiquem Sensibilizados E possam perceber Inclusive Coisas que muitas vezes Passam despercebidas E como recursos pedagógicos A introdução De narrativas orais Que sejam ricas em metáforas Que valorizem a diversidade O uso de bonecos De dramatizações Do roleplay game Qualquer recurso Sobre o qual O profissional Tenha domínio técnico Conhecimento teórico E a sensibilidade Para utilizar Para trabalhar Com essa questão Sempre da diversidade Que é sempre Muito delicada Sempre muito Nevrálgica Você também citou Que foi utilizado O eco do Pichon-Rivier Romilda E que Uma base teórica É importante Para essa atuação Bom O próximo Foi A crença E o resgate Da identidade Uma vivência Na clínica Escola De psicologia Jorge Jorge E Renata Bom O José Não está aqui Ele acabou saindo Mas ele narrou Um caso De uma clínica Psicológica De uma universidade E que A pessoa chega Com Toda deprimida Com aspectos E O jeito que ela estava Parecia muito deprimida mesmo E que eles vão Desenvolvendo com ela Na clínica Uma escuta Acho que a diferença foi essa Uma escuta É porque ela chega Na verdade Com várias queixas Tanto físicas Como emocionais E eles vão percebendo Que esta queixa Quando ela Ela coloca a história dela Que ela Era ligada Ao candomblé E Um determinado Era uma senhora De uma certa idade Que foi viver Com os filhos Com o filho Na casa De familiares E lá O filho diz Tudo bem Você pode ir Mas você Não me venha Com as suas questões Religiosas Para dentro da minha casa E quando ela Fala disso Porque ele dizia Que essa senhora Não tinha brilho Ela chegou No atendimento Sem brilho Toda Além de todas as queixas De um jeito muito Como que eu posso dizer Para dentro mesmo Não tinha brilho Sem esperança Com muita dificuldade De viver E sem expectativa mesmo Quando ela fala Dessa dificuldade Eles acolhem Na clínica E vão percebendo Que é possível Junto com ela Um resgate Desta identidade Que ela tinha Ligada à religiosidade E ela vai se apropriando Disso No processo Ela vai mudando A sua forma Até inclusive A forma física De chegar O espaço Eles são Jungianos Então como ela Tinha se dito Filha de Ogum Ele falou Há um contraponto Inaceitável Entre Ogum Guerreiro Um herói mítico Forte Guerreiro E esta pessoa Que se diz Filha de Ogum Que é o avesso Disso Então eles usam Para estimular O processo dinâmico Dela Levar para uma sessão Uma imagem de Ogum E aí quando é apresentada A imagem de Ogum Ela fica feliz Como se estivesse encontrando Um parente Em que ela não visse Há muito tempo E aí na sessão seguinte Ela não aparece Mas depois Telefona para dizer Que ela não apareceu Porque na noite anterior Ela foi para a escola de samba E aí perdeu a hora Da terapia Ou seja Bom Nós temos um recado Aqui Rolinda Aqui nós temos que ser Mais enxutos Então O outro Fui eu mesma Que apresentei Que é a intolerância religiosa E racial E a prática dos psicólogos Que é um trabalho Que o CERT Que é o Centro de Estudos Das Relações de Trabalho Vem desenvolvendo Na questão da intolerância religiosa Junto inclusive Com a OAB No campo da intolerância religiosa E aí a gente acabou fazendo Toda uma discussão Deve ser aqui também Toda uma discussão A partir das apresentações Falando um pouco As pessoas abriram Acho que algumas das questões Foram em cima da discussão Da identidade O direito De expressar a religião Algumas pessoas colocaram Que também algumas religiões São Acho que teve uma fala Muito expressiva Dizendo que A religião também pode ser intolerante Nós temos que considerar os limites Tanto do profissional Como do outro E aceitar o diferente E um desejo De proporcionar saída Sem prejudicar o outro Aí teve uma fala Do GLBTT Colocando também A dificuldade De quando você assume A sua opção sexual E que você tem Uma religião E que de fato Em alguns lugares Você não é acolhido E inclusive Ele citava um caso Da pessoa Além de não ser acolhida Ter A pessoa Era cabeleireira E foi obrigada Foi colocado Que ninguém da igreja Deveria frequentar O salão de beleza Daquela pessoa Quer dizer Uma discriminação Dupla mesmo E teve toda uma discussão Então da cidadania religiosa De como os psicólogos Devem trabalhar Com essa questão E Um pouco Dessa Que a gente Não pode polarizar As questões Nem de um lado Nem de um outro Que se sentiu Que em alguns momentos Se polariza de um lado E também se polariza de outro Então tem que Se encontrar Esse meio termo Encontrar caminhos E a discussão Era exatamente De que Essa questão Dos caminhos Nós tivemos Um relato também De alguém que é Filha De um pastor Fundamentalista E que ela Hoje participa De um grupo Que coordena Os psicólogos Nessa área Psicólogos Que são Do corpo Dos fundamentalistas E que ela Tem feito Essa discussão Para dentro Desse espaço E que o olhar A gente Discutiu um pouco Que as ações Têm que ser coletivas Então que o olhar Não pode ser individual E inclusive Lembrando um pouco O papel do psicólogo Que é um papel social Ético Político E social Então portanto Na hora Que a gente For tomar Uma decisão Nunca é uma Você pode ter A sua Formação A sua religião E tal Mas você tem Que seguir Basicamente Aquilo que A categoria Está colocando Como orientação Para a sua Prática profissional Então É deste lugar Que a gente Colocou E teve também Só para finalizar Alguns relatos De psicólogas De escola Escola pública Que colocam Essa questão Da laicidade Como uma questão Complicada Em alguns momentos Porque usam Livro de orixás E aí algumas Professoras questionam Como que é isso Se você Se o Estado É laico Como é que você Usa os orixás Onde está A laicidade E aí a discussão Era Bom Mas a negativa Da história Porque acho que a gente Também discutiu Bastante Essa questão Da negação Da história Do negro E no nosso país Então Como é que a questão Do racismo Também está muito ligada Com essa discussão Das religiões afro Então Essa é uma discussão Que tem que estar Permanentemente Presente Nas discussões De um país Que tem 51% Da população negra De origem africana E E elas também Colocaram Que elas estão Vivendo uma pressão Lá Na secretaria De educação Para a temática De gênero E que Por elas Estarem tratando A discussão De gênero Elas estão sendo Acusadas Entre aspas De estimular A discussão Da homossexualidade A questão A questão da sexualidade E tal Então Está tendo Uma certa perseguição E a gente está vendo Todo esse debate Nas diferentes secretarias Municipais Inclusive a de São Paulo Que tirou No plano municipal De educação A palavra gênero Do plano Para não entrar Nessa discussão Acho que Muito obrigado Desculpa Mas eu vou ter que sair Gente Está bom? Muito obrigado Muito bem Então Relatoria do grupo 2 Oi gente Prometo ser breve Grupo Deixa eu só acertar O microfone O grupo 2 Dos temas emergentes Na psicologia brasileira E direitos humanos Nós tivemos Seis trabalhos Vou falar Muito brevemente Resumindo Todos eles juntos Que trabalharam Com Realmente As experiências Que surgem Em contextos Poucos Usuais Na discussão Da psicologia Então As formas Como as crenças E as espiritualidades Conseguem modular Certas experiências No ser humano Nós falamos Um pouco Então De grupos Pouco tratados Pela psicologia Da religião Como os ateus Grupos Esotéricos Falamos um pouco Das experiências Em si Falamos um pouco De hipnose E fazendo Alguns diálogos Um dos pontos Que ficou Bastante importante Dentro dos trabalhos E das nossas discussões É que Foram dois eixos centrais O da atuação profissional E o do ensino de psicologia Dentro dos cursos de psicologia Dentro da formação Então Cada um fez uma apresentação breve Do seu próprio trabalho Do seu percurso Dentro da academia E discutimos bastante Alguns pontos Por exemplo De como Dentro da academia Dentro das universidades De psicologia Os temas Dentro da espiritualidade Da religiosidade Não são tratados E quando os alunos Que geralmente Tem muito interesse Chegam para os professores Para perguntar Eles geralmente Não recebem o devido respeito Dentro desses questionamentos Às vezes Inclusive Recebem Comentários jocosos A gente teve um caso Que um colega Compartilhou com a gente De uma pessoa próxima dele Que foi Ser atendida Por uma estagiária De psicologia E essa estagiária Por falta Provavelmente de instrução Levou a cliente Para uma igreja evangélica Uma situação complicada E então Nós problematizamos Bastante Essa questão Do De como criar Um momento Uma disciplina Todo um programa De ensino Que possa contemplar O ensino De uma certa sensibilidade Em relação A essas experiências Em relação Ao respeito Que a gente pode ter Pelas pessoas Que tem essas experiências E como É sim possível Para o psicólogo Mesmo que ele tenha Crenças pessoais Ter uma prática Laica Ter uma prática Que está pautada Na ciência psicológica E que não Recebe interferências Diretas Das crenças pessoais E que permitem Que a crença Do cliente A crença Do sujeito Que está ali com você Apareça E esteja trabalhada Com respeito E dignidade Se tem algum ponto Que você quer abordar A gente pode continuar Só para complementar Essa questão De trabalhar De a gente ter Uma formação Que favoreça Esse olhar Atencioso Aberto A experiência Que é trazida Para a gente A história Do sujeito Foi muito Ressaltado E colocado Que é possível Sim Ter uma opção De crença Ou não crença Por parte Do psicólogo Ou do estudante De psicologia E trabalhar A psicologia Como ela deve ser Se ressaltou A importância Desse evento E se colocou O seguinte Que os estudantes Colocaram Que o CRP Poderia estar Mais próximo Dos estudantes No sentido De chamá-los Mais nos cursos A participar Claro que houve Uma divulgação Do evento E alguns Fizeram Essa divulgação Mas dada A resistência Por exemplo De alguns professores Em tratar Do tema Religião Em sala De aula E tal Não há Uma ressonância Em relação Aos professores Quanto à importância Da participação Ao incentivo E tal Então Se ressaltou A importância Disso De chamar Os estudantes De alguma maneira Trabalhar mais Essa questão De aproximação E participação Dos estudantes Nesse diálogo E na exigência Talvez até Do direito Que se tem Que esses temas Sejam tratados Porque fazem Parte Da subjetividade Daqueles com os quais Nós vamos trabalhar Os estudantes Vão trabalhar Na sua prática Profissional E uma outra Perspectiva É a perspectiva Do profissional Do psicólogo Que a gente fala Muito Foi levantado isso Que se fala Bastante da perspectiva De como Eu vou tratar O cliente Mas como Que o psicólogo Vai encontrar Respaldo Para Para conversar Sobre as suas dúvidas Para ver O que ele faz Com as próprias Crenças Em relação Aquilo que ele Trabalha Suas próprias Experiências Então Se levantou Também Esse outro lado Da questão Que seria Muito importante Trabalhamos também A questão Do fundamentalismo Fundamentalismo Tanto da parte Dos religiosos Como da parte Científica O quanto Que isso Atrapalha Esse diálogo Às vezes Fica um Falso diálogo Cada um Falando do seu lugar Supostamente discutindo Mas fica cada um Dentro da sua verdade Não há Uma troca Um crescimento E uma revisão Das próprias posturas Crenças E para que isso Para que isso Cresça E uma coisa Que foi levantada Foi sobre a formação Não de quem está Ainda cursando Mas de quem já terminou A faculdade De quem é professor Ou de quem Se a gente levantou A necessidade De haver um currículo mínimo De Desses temas Sendo tratados Na graduação Mas quem trataria Esses temas Quem são as pessoas Os professores Quem trabalharia isso Então a gente Conversou um pouco Sobre os Diversos Mestrandos Doutorandos Que trabalham Ou trabalharam Esses temas Que já fazem parte Dos cursos Que existem no país Mas a gente tem Uma certa concentração Em algumas regiões E supondo que O CRP Levasse essa questão E que Resolvesse ter Esse currículo mínimo E tal Quem trabalharia Esses temas Como que a gente Garantiria Que essas pessoas Que trabalhariam Esses temas Nas universidades Não o fariam De um ponto De vista Proselitista De um ponto De vista Único E quando eu estou Falando de proselitismo Não só o religioso Como de determinada Abordagem E depreciação De outras Isso é bastante complicado Então são Na verdade A gente não saiu Com uma proposta Propriamente dita Mas com algumas Indagações Que acho que ajudam A gente a pensar Nas possíveis soluções Mas nos possíveis problemas Que elas também apresentam Isso é um resumo Bem sintético Bem resumido Da nossa discussão Obrigado Muito bem Então a relatoria Agora do grupo 3 Olá Bom, acho que o nosso Vai ser mais resumido ainda Não sei E aí peço muito A ajuda do Enio Na relatoria É o nosso grupo 3 Sentidos Representações Saúde Direitos humanos Foram cinco trabalhos O primeiro foi Sobre direitos humanos E religião Um viés psicológico Na segurança pública Da Jaqueline E ela trabalha Na segurança pública E na essência do trabalho O que foi observado Que apesar da formação Dos agentes De segurança pública Que eles têm formação Em direitos humanos Sobre as questões Do preconceito As diversas questões Que fala Dos direitos humanos Na tratativa Com a população Tem aumentado Significativamente O grupo de religiosos Agentes que são religiosos E estão usando De intervenções religiosas No trato com a população Então às vezes Com o dependente químico O morador de rua Numa situação ali De criminalidade Ele acaba tendo Uma intervenção Religiosa Por exemplo Fazendo oração Enfim São intervenções Nesse sentido Que não é um procedimento Dos agentes Quem acaba se expondo mais Parece que são Os grupos de evangélicos E tem a parte Que também Critica bastante E quando é descoberto Existe o procedimento De apuração E de punição Dessa prática O segundo trabalho Apresentado De religiosidade E autoritarismo Numa comunidade terapêutica Que pelo compreensão Você me ajuda Mas dizendo Do quanto a religião Acaba tendo Uma base autoritária Vai falar de uma experiência Numa comunidade terapêutica O terceiro trabalho Encontros e desencontros Da psicologia e religião Como acolher a religiosidade A espiritualidade Na clínica psicológica Na essência Do que compreendi Muitas vezes Da importância Do profissional psicólogo Conseguir acolher Na sua escuta As questões trazidas Pelo próprio paciente Da sua experiência religiosa Que muitas vezes O profissional Ele acaba Tendo Uma não escuta Uma escuta Indiferente E aí a pessoa O paciente Acaba se sentindo Desamparado A outra Análise fenomenológica Da representação Da espiritualidade Para pacientes Com esclerose múltipla É um trabalho realizado Na Associação Brasileira De esclerose múltipla Um grupo Com os pacientes Que são de diferentes pés E o estudo Foi sobre a representação Da espiritualidade Para cada um O que é a religiosidade Para cada um E o debate Sobre essa questão De como é Essa referência Para cada um Possibilitou Que as pessoas Pudessem até ampliar Para outras questões Do cotidiano De expressar Sua fé E cada um Respeitar A fé do outro Também E isso O quanto impactou Positivamente Na ressignificação Da doença Na forma como Ele lida com a doença No cotidiano Trazendo uma melhoria Na qualidade de vida Das pessoas Com seus familiares Enfim Então é Uma experiência Que trouxe Um fortalecimento Da resiliência Dos pacientes E que Para todos A espiritualidade Tem um significado Para ele Em relação A escolha Pela vida Que é o trabalho Do Enio Ele relata Sobre o trabalho Feito ao longo De vários anos Sobre orientação Sexual Nas escolas E aí fala Das resistências Às vezes Justamente Para lidar Com a moralidade Com a religiosidade Das pessoas Que existe Às vezes A resistência O tabu Para se falar De sexualidade Mas O quanto Que à medida Que o trabalho É possível O diálogo Sobre O trabalho De orientação sexual Acaba trazendo Acaba trazendo Melhora de índices Porque fala Da gravidez precoce De aborto E tudo mais O quanto Que isso Tem aumentado Muito Tem índices Que são críticos Que ainda Permanecem críticos Mas Quando existe Esse trabalho De orientação sexual Você percebe Que Ajuda muito As pessoas E Esse era o último É, não é? É isso? Então tá Só pra completar Eu queria chamar Realçar O que nós vivemos No grupo Que foi uma troca De ideias Às vezes até Com confrontos Mas muito cordial Podemos conversar Sobre o tema Trazer para as questões Éticas do psicólogo Como acho que aconteceu Hoje o dia inteiro Nesse sentido A gente saiu de lá E acredito que todos Estamos saindo daqui Hoje bem alimentados Essa possibilidade De que podemos conversar E debater esses temas Mesmo com divergências Hoje é dia dos namorados A gente sabe como isso Se dá na relação De um para um Com o outro Então também aqui A gente teve Essa manifestação Muito obrigado Então também a vocês Vou pedir para o Berne Então fazer o nosso encerramento Ele disse que vai ser breve E poético Então Que bom, não é? A gente está saindo assim Daqui com a consciência Do dever Bem cumprido Não é? Acho que Já fazendo uma avaliação Com o grupo aqui A mudança que a gente procedeu Do primeiro seminário Para esse Foi bastante produtiva A casa cheia Muitas reflexões Desculpe Muitas reflexões Então acho que a gente Conseguiu aí atingir Esse propósito inicial Com esses dois eventos Que marcam A discussão de um bloco Que fundamenta Tudo que vamos discutir Nos próximos eventos Que serão no dia Não, aqui eu tenho aqui O próximo evento então Será no dia 25 de setembro Na Unip Vai discutir então Na fronteira dos saberes tradicionais Com a psicologia E depois em novembro Será na Unip E depois em novembro Vamos estar discutindo As epistemologias não hegemônicas Na PUC E a minha reflexão poética Vai vir em vídeo Para a gente encerrar O evento Conversando na hora do intervalo Alguém lembrou de um vídeo Eu falei Muito boa ideia Vamos passá-lo Para encerrar O nosso seminário Então eu convido a todos nós Para assistirmos de lá Parabéns a todos e todas É muito rápido o vídeo Para soltar o som Parabéns a todos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto